E se eu quiser fazer um desenho, um trabalho ou algo assim? Eu consigo com esses pincéis ter pontas e bastante carga de tinta, né? Então, se eu quiser fazer algo bem fininho, como se fosse um raminho de uma folhagem, eu vou aqui conseguir, ó, fazer alguns movimentos e ele me deixa aqui cheio de tinta, ó. E fica um efeito super bonito. Quem crie estampa, fica uma coisa bem bacana, porque o próprio movimento do pincel já ajuda a criar uma forma. E eu repetindo essa forma, eu crio aqui, ó, um efeito de ramificação, né? Ele me dá aqui um trabalho super bonito. Se eu fizer esse aqui mais ligeiro, né, eu vou ter outro efeito. Se eu for mais rápida, eu vou criar outro desenho. Deixa eu trocar aqui, eu vou pegar esse, porque esse aqui carrega mais água. Ele também me dá a pontinha, tá vendo? Então eu consigo, ó, fazer bem a pontinha. E como é que eu faço a pontinha? Com a mão mais leve que eu conseguir. Vejam aqui minha postura. Presta atenção nisso aqui, ó, na hora de eu pegar o pincel. Eu não tô fazendo força na mão que eu trabalho, ó, não tô torta. Eu não tô fazendo força aqui. Eu tô com a postura confortável e eu coloco mais o meu apoio no cotovelo e não no meu pulso. Ó, ele precisa tá livre. Então isso faz com que eu coloque menos força no meu pincel. E assim eu vou manipular a ponta dele pra ele ficar bem fininha, tal como o outro que já fica um pouco mais fina. Tá? Então aí sim eu também consigo acertar aqui.